O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana que nós estamos entrando aí na sua casa, mais uma vez tentando de alguma forma levar uma informação de qualidade para você. Pensando nisso nosso assunto de hoje, já que o setembro está batendo a porta, nós falaremos sobre a prevenção ao suicídio. Para você que de repente não sabe ou não conhece, o setembro é conhecido como setembro amarelo, uma forma de chamar a atenção das pessoas para este problema tão grave que infelizmente ainda ceifa a vida de tantas pessoas. Eu estou com duas profissionais hoje aqui no estúdio para conversar sobre o assunto. Estou recebendo a psicóloga Patrícia Posa e estou recebendo também a empresária Vivian para a Filipe. Sejam muito bem-vindas ao programa Estação Saúde. A Patrícia já veio algumas vezes. Então meninas, qual seria a definição do suicídio? Então, o suicídio na verdade é um sintoma a partir do qual a pessoa procura de uma certa forma exterminar algo que lhe incomoda. Como nem sempre a pessoa percebe que há oportunidade de dar continuidade à sua vida, a oportunidade de você transformar aquela situação em algo melhor, muitas vezes ela acaba tirando a própria vida. Certo. Em relação às barreiras, porque a gente sabe que quando a gente lê um pouquinho a respeito, a gente ouve algumas pessoas dizerem que todo mundo que comete suicídio dá sinais. Isso é verdade? Realmente tem alguma forma de detecção dessas barreiras em relação ao suicídio ou não? Em geral, nós podemos perceber pela pessoa, ninguém do dia para a noite vai cometer o suicídio sem que haja motivos para isso. Isso é muito importante nós trabalharmos, até porque para desvincular um pouco daquela ideia muito americana que do dia para o outro a pessoa se transformou, ela se modificou, não, né? Do dia para a noite ela se transformou num psicopata, ninguém do dia para a noite desenvolve algo, né? Agora, o que é importante lembrar é que em geral o suicídio, ele vai aparecer associado a uma série de doenças, de questões que podem ser diagnosticadas e tratadas. Isso é algo importante, Gabi, porque nós vemos que a cada dez suicídios, nove poderiam ser evitados se as pessoas também ao redor vissem aquela pessoa, ouvissem aquilo que se diz, por mais que se diga que a gente pode observar, sim, há questões que a gente pode perceber, as pessoas tristes, as pessoas, né? A depressão é uma das causas do suicídio, a questão da esquizofrenia, a dependência química, né? Vêm daí as causas muitas vezes do suicídio. E em geral a pessoa dá sim sinais, né? O que muitas vezes acontece também é que há uma visão romanceada acerca do suicídio e que as pessoas deixam de ouvir aquele que, de uma certa forma, começa a avisar que não estou suportando a vida, está difícil continuar, e começa a dizer, ah, o bom seria dar fim mesmo a essa vida. E as pessoas se sentem muitas vezes constrangidas em falar com a pessoa que começa a dizer algo sobre o suicídio, até porque não é algo muito comumente falado na nossa sociedade. Há uma série de tabus, há uma série de mitos com relação ao suicídio, e a gente vê que isso é uma das questões que mais dificulta, porque se nós tivermos o apoio, se nós tivermos próximos, se nós começarmos na nossa sociedade a desenvolver cuidados para com aqueles com que nós convivemos, e principalmente hábitos de vida saudáveis do ponto de vista psicológico, da convivência, de uma convivência mais legal, da conversação, uma série de hábitos que nós podemos ter, aí sim, aí sim nós temos condições realmente de prevenir o suicídio. Certo. Em relação aos mitos que existem sobre o comportamento suicida, realmente existe algum comportamento suicida ou não? A pessoa, em geral, ela vai, ela muitas vezes pede o socorro. É muito, é raríssimo, uma pessoa que não procura o auxílio. O que nós temos, por exemplo, são as pessoas que, há um mito, por exemplo, da cultura, que aquele que não pede auxílio, aquele que pede auxílio não vai se matar. E não é verdade. Muitas das pessoas que pedem auxílio, dizem, elas ligam para parentes, ligam para pessoas próximas, por Facebook também é comum, e hoje nós temos uma ferramenta no Facebook, se as pessoas, elas repararem nas mensagens do Facebook, à direita, em cima, no canto direito superior, ali ela vai poder denunciar a mensagem que ela está ouvindo, e ela vai poder dizer que essa mensagem, ela pode ter um conteúdo relacionado à questão do suicídio, suicídio, isso é encaminhado a entidades que vão auxiliar essas pessoas, isso é anônimo, é importante dizer. Então, nós temos uma série de instituições no próprio Brasil, que vão trabalhar com a questão da prevenção com relação ao suicídio. E essa campanha é muito importante, porque quando a gente começa a falar de que nós podemos ter depressão e tratá-la, de que você, se tiver uma dependência química, você pode tratar, se você tiver uma esquizofrenia ou qualquer outra doença mental, as doenças mentais, elas são tratáveis. E isso é fundamental que a sociedade tenha clareza, de que aquele que está buscando, de uma certa forma, e que começa a ver no autocídio, no exterminar a própria vida, é uma forma de essa pessoa dizer socorro. Eu não suporto mais. E aqueles que estão ao redor, é fundamental que colaborem, que auxiliem. E como sociedade, é fundamental que nós tenhamos esse papel. Certo. O programa Estação Saúde vai agora para as Dicas do Coração, com o doutor Armando Lemos. O Hábito do Fumo também contribui para as doenças vasculares. O cigarro, além das suas 4 mil e tantas substâncias cancerígenas, ele contribui decididamente para que o epitério do seu vaso tenha alterações e promova o envelhecimento precoce. De tal sorte que pessoas, muitos jovens, têm hoje doença coronariana comprovada. Isso leva com que ele tenha tratamentos e o retire dos seus fatores de trabalho e, às vezes, até da sua família, precocemente. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta falando sobre a prevenção ao suicídio. Não saia daí! E aí E aí